Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje, com carinho, eu quero trazer para você um vídeo que fale sobre o que vem de novo na nossa vida, né? Como eu sou a cigana do amor, eu sempre me refiro mais à vida amorosa, mas às vezes os ciganos também nos trazem outros momentos da nossa vida. E todos sempre são bem-vindos, não é verdade? Bem, o que vem para nós aí no futuro imediato, na nossa caminhada no amor? Vamos lá, você e eu. Essa tiragem é expressamente para você que tem ou não alguém. Para você que já tem alguém, o que vai acontecer daqui para frente com você e essa pessoa? Para você que não tem ninguém, a gente vai estar descobrindo se vem aí próximo um novo amor. Comenta para mim se você gosta desse tipo de tema que é mais aberto, que pega os solteiros e casados comprometidos, tico-tico no fubá e bora lá. Bem, é com muita alegria que eu quero trazer para você. Hoje à noite também eu vou trazer uma mensagem, hoje vou abrir o vídeo com ela, mas hoje à noite eu vou trazer uma mensagem com ela, uma rapidinha. Cigana Esmeralda está muito, muito presente no canal, então é ela também que eu vou trazer. Outra questão, ontem, ontem é, eu postei um exercício de lei de atração para agregar a fortuna nas nossas vidas. Você já assistiu? É muito importante a sua opinião para mim, se você gostou, se vibrou, né? Porque para a energia, para a lei de atração, para o poder da mente realmente estarem bem ativados em nós, é muito importante que nós vivamos intensamente aquilo que é dito. E quando nós sentimos a vibração é porque já começou a funcionar. Às vezes nós não percebemos isso nas primeiras vezes, mas conforme você vai fazendo o exercício, ele vai vibrando cada vez mais forte. E isso é simplesmente maravilhoso. Muito obrigada pela tua vida na minha. Quero lembrar, você que é novo por aqui, que se inscreva no canal aqui embaixo, acione o sininho, libere para todas, né? Para que você receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Para você que já tem passeado por aqui várias vezes, hoje eu quero saber de você, no momento que você recebeu a notificação, ou que você veio procurar o vídeo, o que é que você estava fazendo? Limpando a sua casa, tomando um cafezinho, no trabalho, indo para o trabalho. Onde você estava quando você foi ver esse vídeo hoje? E olha, tem um detalhe muito importante que eu quero que vocês, todos vocês saibam. Vocês são muito importantes para mim. Eu amo vocês. Vocês são o combustível da minha caminhada. Muito obrigada. Bora lá? Nós vamos fazer a cigana esmeralda, o cigano Igor e a cigana do amor. Antes, porém, nós faremos uma oração para que todos estejamos protegidos, tá? Essa oração é a oração do roupo no pono. O roupo no pono é muito importante que ele haja em nós. E não estranhe se você também começar a bocejar durante a oração. Isso significa que as transformações, as curas realmente estão acontecendo, tá? Mas também, se você não bocejar, talvez você sinta algum outro tipo de vibração, né? Concentre-se bem e preste apenas atenção. Depois, no final, você vai abrir os olhos. Começou o bocejar, né? E vai ver quem é o deck que mais tocou você. Divino Criador, pai, mãe, filho em um, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, ofendemos você, sua família, parentes e ancestrais em pensamentos, palavras, atos e ações, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pedimos que isso limpe, purifique, libere e corte todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejadas em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, nós libertamos com amor e gratidão de todas as consequências passadas, presentes e futuras. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós agradecemos a todos os seres que nos ajudaram nesse processo de limpeza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, pedimos a sua bênção, paz e amor em todos os relacionamentos, em nossas vidas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pedimos que amor e harmonia prevaleçam em nossos corações, em nossos relacionamentos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que nossas palavras e ações sejam guiadas pelo amor e pela compaixão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos cultivar a paciência e a tolerância em nossas relações com os outros. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos curar as feridas do passado e seguir em frente com confiança e gratidão. Por nos ajudar, agradecemos por nos ajudar a liberar as emoções negativas e transformá-las em amor e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos viver em paz, harmonia e amor com todos os seres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que o poder de Deus permita que eu fale a verdade, somente a verdade. E na força da luz de Deus, eu possa estar trazendo palavras de carinho, de conforto. E que o povo cigano bendiga a cada um que estiver vendo esse vídeo. E leve as preces e os desejos do coração de cada um de vocês até Deus. E que Deus, então, abençoe. É isso que eu rogo e intenciono pra você neste momento. Amém. Nós vamos ver aqui a energia pessoal de vocês pra esse momento, tá? O que nós vamos estar falando sobre você. O que vem de novo no amor. Pode ser que esse novo seja fortificar o relacionamento pra quem já tem. Pode ser que esse novo seja trazer um amor. Nossa, quanta transmutação. Trazer um amor pra quem não tem. Vamos ver o que esses lindos ciganos têm a nos dizer. Também vou trazer esse baralho que eu acho a coisa mais rica do mundo. Aqui fala exatamente o momento espiritual de vocês. O que é isso? O que é isso? Nós vamos também trazer uma mensagem final para o momento de vocês. O que é isso? Aqui. 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 Eu vou separar o terceiro deck, o deck daqueles que escolheram a cigana do amor. O segundo deck, para quem escolheu o cigano Igor, nós vamos começar com o primeiro deck, a cigana Esmeralda. Para quem escolheu esse cristal incrível e maravilhoso, a energia pessoal é o anjo do equilíbrio. Existe um anjo acima de você que está trabalhando na tua energia para que você encontre a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, o balanço, o equilíbrio, que você consiga encontrar esta paz, certo? Nós vamos ver aqui o momento espiritual. Quando imagens fortes, certezas absolutas, vêm e tocam o seu coração, então tudo é possível. Acredite nos teus sonhos. Ame os teus sonhos. Respire os teus sonhos. E deixe esses sonhos tomarem contra de todos os teus pensamentos. Mas lembre-se, você também precisa tomar atitudes, não apenas ficar no mundo dos sonhos. Trabalhe cada dia um pouco mais para que isso se concretize. Até que tudo fique bem, você não pode parar. Você precisa agir. O sonho você precisa dar forma. É o momento da tua vida que você precisa traçar um objetivo, seja na vida amorosa ou em qualquer outro setor da sua vida. Crie um sonho. Aliás, eu até vou trazer um exercício de lei de atração que diz assim. Lei de atração é uma oração forte para atrair a felicidade. Faça esse exercício. Porque aqui diz, sonhe para que tudo se concretize. Mas trabalhe para que isso aconteça. Ou seja, dedique-se. Se você está querendo conquistar uma certa pessoa, trabalhe na conquista. Trabalhar na conquista não é encher o box da pessoa de mensagem. Não é correr atrás. Muito pelo contrário. É manter-se na sua, cuidar da tua autoestima, do teu amor próprio e da maneira correta saber chamar atenção, tá? Os sonhos, primeiro você precisa dar forma. O que você quer de verdade. Mas depois, você precisa construir passo a passo para que eles finalmente se concretizem. Que momento lindo da tua vida. Que momento incrível você está vivendo, né? E olha, para que tudo dê certo, você ainda tem o grande privilégio de ter o anjo do equilíbrio com você. Então, para você, como eu sempre trago um exercício de lei de atração, eu recomendo muito esse exercício para atrair a felicidade, tá? Porque aqui fala que você precisa sonhar, né? E para poder concretizar. Então, o exercício da lei da atração para atrair a felicidade é perfeito. Para você, eu vejo muita prosperidade, tá? O que vem de novo no amor, vem um amor próspero, vem emoções, vem concretização de objetivos, vem estrutura, vem encontros, vem mudanças. Tem muita mudança na tua caminhada, tá? E na linha do meio, uma mulher poderosa. Um chicote, a carta da carta. Aqui mostra você muito empoderada. Aqui mostra que você atrai tudo aquilo que você manda por teu próprio pensamento, tá? Tudo aquilo, o que eu disse? Que você manda por teu próprio... Aquelas mensagens que você manda por teu subconsciente acontecem. Então, aqui você tem o poder absoluto na mão de realizar o teu sonho no amor. Isso é o de novo que acontece no teu futuro imediato. O que eu posso te garantir aqui é que vem um grande amor. Seja com alguém que você esteja, com uma história fantástica com essa pessoa, ou seja alguém novo que vem, tá? Mas, com certeza, depois de uma grande demora aí, né? De uma luta sua, você sempre acreditando, sempre trabalhando para que o sonho se realize, ele vem e vem de grande encontro, com grande felicidade, trazendo uma bagagem belíssima com ele. Vamos lá. Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. Aqui mostra você muito empoderada, mais amadurecido ou amadurecida, né? Mostra você mais forte. Mostra que você aprendeu algumas lições, ou seja, que você aprendeu algumas coisas com o tempo. Aqui mostra que alguém vem, alguém que você ama, vem conversar com você. E eu vejo vocês tomando uma grande decisão, deixando o passado para trás, abrindo-se para um novo ciclo, tá? Eu vejo você decididamente tendo muito amor na sua vida. Aqui eu vejo segurança, estabilidade, estrutura. Eu vejo que mudanças estão a caminho. Se você já tem alguém, essa pessoa começa a agir de forma diferente. Se não tem ninguém, você vai conhecer alguém. O fato é que emanem sempre pensamentos bonitos, bons, e a mudança acontece. Porque tudo que você pensa, a palavra tem uma força impressionante. A mensagem final diz assim, se harmonize com o amor. Olha que lindo. Aqui eu vejo o anjo da harmonia, do equilíbrio te abençoando. E aqui diz assim, se harmonize com o amor. E aqui diz tudo aquilo que você ouviu. Que tudo aquilo que você sente no coração é possível. Que você deve acreditar nos seus sonhos, amá-los, respirá-los e deixar os teus pensamentos serem tomados pela felicidade e pela alegria. Que Deus abençoe a você. Se você gostou dessa tiragem, conta aí pra nós. Que tiragem linda, eu amei essa leitura. E aqui diz assim, se você gostou dessa leitura, eu amei essa leitura. Nós vamos à segunda leitura. Gratidão Esmeralda Vladimir. Seguindo o Igor. A Pedra da Lua. A tua energia pessoal. A energia de uma mulher que analisa. Ou de um homem, né? Uma pessoa que analisa, estuda todas as possibilidades. E que faz acontecer todos os seus sonhos. Por mais impossível que eles pareçam. A mulher que faz acontecer. Ou o homem, né? A espiritualidade. Eu também não posso trazer duas cartas aqui. Mas não importa homem ou mulher. Você é capaz de realizar os seus sonhos. Por mais impossíveis que eles pareçam. Aqui. Eu vejo um fim de uma situação que você ama. E é muito normal que isso lhe traz um pouco de tristeza. Mas esse fim não significa que não terá um novo início. Tudo acontece a seu próprio favor. A vida é uma constante mudança. Uma hora estamos a cá. Outra hora lá embaixo, né? E quando temos um novo início, vem um novo capítulo da nossa história. E a tua história é você quem tem o poder de escrever. Que fascinante. Que fascinante. Então, às vezes, algumas pessoas se afastam. Às vezes, um relacionamento que termina. Às vezes, um trabalho que se encerra. Mas é compreensível que você esteja triste por isso. Mas tenha certeza que um novo início está vindo. E que esse início será de muita valia para você. Os peixes. O sucesso é garantido para você. Não tenha dúvidas disso. Peixe e âncora. Nesse momento, talvez você esteja abalado, inclusive, por uma questão de saúde. Talvez você se sinta traído. A cobra pode ter vários significados. Na linha de meio saem os ratos. Eu vejo você realmente triste com algo. Mas é que vem uma pessoa amiga, uma alma amiga, uma alma gêmea. Já vindo para você. Sendo muito forte. Nessa questão aqui no final, eu não vejo o urso com ciúmes, com inveja, com teimosia. Eu vejo apenas que vem um amigo que serasse o ombro forte. Alguém que vem, que vai te dar forças para vencer aquilo que está aqui. Uma coisa certa. Não desanime. Porque o teu sucesso está garantido. O teu amor também está garantido. A carta dos peixes fala de muito amor. Fala de suceder-se bem. De fortalecer a tua fé. De ficar mais forte. A tua saúde. Os negócios. Eu vejo muito sucesso. E a âncora vem dizendo que vem estabilidade, tá? E para aqueles que se sentiram traídos ou alguém doente, alguma coisa na família. Realmente, eu vejo causando bastante tristeza. Mas você terá o apoio de pessoas amigas, né? Que vem aí. Que saberão estender a mão, o ombro na hora certa. Então, você, caso você esteja, talvez até no teu trabalho, um afastamento, alguma coisa. Não lamente. Se está saindo do teu caminho, é porque coisa melhor está por vir. Tá? Eu ficaria imensamente grato se você comentasse abaixo o que que está acontecendo. O que que está acabando. Talvez um contrato de uma casa que você mora. O dono não quer renovar. Então, você vai encontrar uma casa melhor. Ou alguma coisa que vai acabar. E que você está até triste, está preocupado com isso. Mas não fique, não. Porque coisa melhor vem aí. É uma decisão muito importante. É um novo capítulo da tua vida. Exatamente como diz aqui. Com um novo início, vem um novo capítulo. Que fará você muito feliz. Olha aqui. Aqui você, segura, protegida. Ou homem, seguro, protegido. Muito feliz. Bem. Será um presente do universo o que vem pra você. É um encontro. Inclusive, no financeiro. E os trevos não é só o financeiro. São vários setores da tua vida que estarão melhorando. Sim. E você terá o apoio da pessoa certa na hora certa. Esse apoio vem de um ombro amigo. Tá? Então... Essa leitura saiu um pouco diferente das demais, tá? Normalmente, diz assim. Normalmente, vem falando do fim do noivado, do casamento. Ou então, um novo noivado, um novo casamento, um novo amor. Aqui fala que é alguma coisa. Alguma coisa. Você... É um contrato. Pode até ser um casamento. Alguma coisa. Mas pode ser o trabalho. Pode ser o cara lá da casa que não quer renovar o contrato do aluguel. Alguma coisa. Adapta a sua situação. E você vai ficar bem triste e preocupada. Mas logo, você encontra uma solução. Porque você vai ter o grande apoio de uma pessoa muito especial, tá? Mensagem final pra você diz assim. Você vai descobrir uma verdade muito importante. E talvez seja isso que vai te preocupar. Mas o mais importante é que depois vem uma outra coisa que você vai descobrir que vai te deixar muito bem. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. Gratidão ao cigano Iago. Gostaria que você, se possível, comentasse pra nós se essa é a tua situação. Nós vamos ao terceiro deck. A cigana do amor. A cigana do amor. A pedra do sol. A tua energia pessoal. Você está sendo abençoado pelo anjo do amor. Olha que lindo esse anjo. O anjo do amor. As bênçãos. As tuas preces. A bênção finalmente chega. Momento espiritual. Diz assim. Deixa a tua imaginação ir além do horizonte. Porque além do tempo, existe um outro mundo. Onde sonhos não tem limite. Cheio de ideias mágicas. Um mundo que espera por você. Mas esse mundo tão distante, não é tão distante assim. Ele está dentro do teu próprio coração. A única coisa que você precisa para chegar lá, é um sonho e realizar. Gente, perdão. Pra quem escolheu o segundo deck, eu vou recomendar a oração de São Miguel Arcanso. Tá? A proteção. Ok? E também o quinto link, né? Que é muito importante. Aqui diz assim. Então, aqui diz assim. Que você deve deixar a tua imaginação ir além do horizonte. Ouse sonhar, né? Porque o mundo, além do tempo, existe um mundo de sonhos sem limites. Cheio de ideias mágicas. Um mundo que espera por você. Mas esse mundo não é tão distante assim. Ele está no seu próprio coração. E a única coisa que você precisa fazer para chegar até ele, é um sonho. Pra você, o primeiro link da descrição. Vamos lá. Seguindo a do amor. As tiragens todas, elas levam a crer e mostrar a importância do acreditar nos sonhos e na felicidade. Um urso, uma mulher, um sol e uma alma gêmea. O cavaleiro trazendo para você, para os seus caminhos. Olha só. Um grande amor está vindo para os seus caminhos. Vem de longe. Vem de longe, mas nem tão longe. Já está em seu coração. É com muita luz, com muita alegria. É com muita força, é com muita paixão que chega para você um grande amor. Aquele que você sempre sonhou. Parecia tão longe, tão difícil, mas na verdade está no seu coração. A única coisa que você precisa é usar sonhar. O link 1 e o link 4. O 2 também, tá? Aqui não cabe muito São Miguel Arcanjo. Aqui é mais, a não ser que o Vladimir peça isso, mas aqui não mostra. Aqui mostra mais o link 1, 2, 4 e 5, tá? Para você que quer transformar algo aqui, que quer viver esse sonho que você ousa sonhar. Que linda esta mensagem, que poderosa esta mensagem, né? Aquele sonho, aquele mundo que você sonha, ele está, que é tão longe, ele está bem mais perto que você imagina. Ele está dentro do seu próprio coração. Um homem, um grande mundo de sonhos, a sorte muda e grandes novidades vêm para você. Tudo será mostrado claramente, tudo será mostrado claramente. É a espiritualidade trazendo para você uma alma gêmea. É muito amor que chega para você. Talvez você até já esteja apaixonado por uma determinada pessoa e as coisas começam a acontecer. Mas olha, esta pessoa será assim, o teu porto seguro. É aqui o que o Vladimir quer frisar, que está dentro de você, dentro do seu próprio coração. É só pedir, é acreditar, é ter fé e o mundo se abre. E a espiritualidade maior abençoa você com a chegada. Esse, olha só, estou até soluçando. Esse anjo do amor te abençoou e está te abençoando. Que lindo. Olha só o soluço, gente. E olha... Olha a mensagem final. Grandes colheitas. Grandes colheitas. Que majestoso. Quanta gratidão por essa tiragem. Ó Deus, muito obrigada. Eu te vejo hoje à noite com uma nova rapidinha com a Cigana Esmeralda. E amanhã, além da leitura da manhã, a tarde vai surpreender você com algo incrível. Eu ainda vou preparar para você, mas eu tenho várias coisas que eu escrevo. Algo bem fantástico vem por aí. Ó Tchá.